Por falar sobre essa questão, gente, justamente por conta da redução dos casos de Covid, são que novas medidas foram adotadas aí pela Prefeitura, novas flexibilizações passam a valer a partir de hoje, sem aquelas restrições que vinham ocorrendo desde o ano passado. Então, a partir de hoje, quarta-feira, gente, atividades econômicas aqui em Três Lagoas passam a funcionar mediante novas regras, sem algumas restrições, impostas por decretos que visavam o enfrentamento ao novo coronavírus. Com a redução dos casos e mortes por Covid, a Prefeitura de Três Lagoas decidiu flexibilizar as medidas de enfrentamento à Covid. O decreto com autorização foi publicado no Diário Oficial do município de hoje. A partir desta quarta-feira, por exemplo, as igrejas e o shopping center, o cinema, podem funcionar com um limite de até 70% da capacidade do local, com distância mínima de 1,5m entre os participantes. Será permitido ainda o funcionamento de brinquedos, brinquedotec, espaços kids, espaço de jogos, que estão instalados aí no interior desses estabelecimentos. Inclusive, também, a partir de hoje, gente, passa a não ter mais aquelas restrições em relação aos bares, lanchonetes. Ou seja, os estabelecimentos, como os bares, lanchonetes e outros, poderão funcionar sem limite máximo de pessoas por mesa, devendo, no entanto, manter o distanciamento mínimo de 2m entre as mesas e obedecendo as demais medidas de biossegurança. A partir desta quarta-feira, também fica liberado o funcionamento de parques públicos, privados e brinquedos coletivos. Ou seja, os parquinhos nas praças, enfim, nas áreas públicas. Sendo aplicável, no entanto, aos frequentadores, as regras de distanciamento social e o uso de máscara. Viu, gente? É necessário o uso de máscara nesses locais. Também fica autorizada a realização de reuniões e eventos presenciais em datas festivas, tais como as formaturas, reuniões de pais responsáveis, apresentações de dança e eventos similares. Ocasião em que vai prevalecer as medidas de biossegurança. Então, a partir de hoje, entra em vigor esse novo decreto, revogando aqueles decretos anteriores, com algumas restrições, a Prefeitura, então, flexibiliza o funcionamento de algumas atividades aqui em Três Lagos. Isso graças à redução dos casos de Covid e também de mortes.